O Chico Xavier tinha um jeito assim engraçado de serem ao mesmo tempo falando as coisas muito seriamente e certa vez nós conversávamos sobre as televisões e ele me disse assim, olha, vai chegar um momento em meados do século XXI, então por volta do ano 2050 que o avanço da técnica televisiva, das próprias fábricas de televisores chegará a tal ponto que sem querer, por acaso lá sintonizando os seus aparelhos, as suas novas invenções, eles vão descortinar o mundo espiritual vão encontrar o mundo espiritual ou os mundos espirituais, os diversos planos espirituais que circundam a Terra e vão ficar um pouco atônitos a princípio, sem saber de onde estão vindo aquelas imagens, aqueles sons, aqueles seres, quem são eles inicialmente irão achar que aquilo é uma transmissão daqui da Terra mesmo eu me refiro à crosta planetária mas que ao outro lado vai responder e vai dizer a eles então nós somos da Terra sim, mas de planos espirituais e nós estamos aqui oficialmente inaugurando um contato com a Terra então isso será um avanço extraordinário que provavelmente, segundo o Chico disse, ocorrerá no ano 2050 e ele brincou na época dizendo o seguinte, em chegando a essa ocasião os médiums todos que trabalham aqui na Terra ficarão desempregados porque eles vão deixar de ter importância na comunicação com os desencarnados com os seres espirituais e aí o Chico me disse que cada família terá a condição de ter um pequeno aparelho retangular em casa, pendurado numa das paredes para se comunicar com os entes queridos do além olha que maravilha as pessoas que já morreram de nossas famílias que já desencarnaram nós poderemos ter contato com elas simplesmente através de um aparelho que atravessará as diferenças vibratórias entre esses planos existenciais um o o o o o o o o Amém.